A partir do dia 1º de janeiro de 2012, o valor do salário mínimo será de 622 reais. Hoje, o Diário Oficial da União publicou o decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff que reajusta o salário mínimo em 14,13%. Ano novo, salário mínimo novo. Dos atuais 545 reais, o novo valor sobe para 622, 77 reais a mais no bolso do trabalhador. Mais dinheiro na praça e fica melhor para todo mundo, com certeza vai fazer a diferença. Aumenta o salário, mas as coisas aumentam tudo também, aí não adianta nada. Essa é a primeira vez em que será aplicada a política de valorização do salário mínimo aprovada pelo Congresso Nacional para os próximos quatro anos. De acordo com a nova fórmula, os reajustes levarão em consideração a inflação e o crescimento dos dois últimos anos do PIB, o produto interno bruto, que é a soma das riquezas do país. Com o aumento, o trabalhador que recebe o salário mínimo vai poder comprar duas cestas básicas e meia. Com o valor atual, é possível comprar duas cestas. Na prática, poderá levar para casa 39,4 quilos de carne, quase 5 quilos a mais, ou 333 quilos de arroz, ou ainda 108,5 quilos de feijão. Rende, ainda mais hoje, né, que a gente tem a competitividade, os preços estão mais acessíveis. Então, para essas compras necessárias, sim, para o superfluo ainda não, né, mas para o necessário eu acredito que já consegue abastecer bem a casa da pessoa. O novo valor do mínimo terá em 2012 o impacto de aproximadamente 23 bilhões de reais nos gastos públicos. Para este economista, os reflexos na economia e no mercado interno serão muito maiores, principalmente agora, em tempos de crise mundial. É um acréscimo de recursos que beneficia principalmente as classes de renda mais baixas, os mais pobres, que tem uma alta propensão ao consumo, portanto, esses valores vão ser destinados preponderantemente para não dizer na sua integralidade ao consumo. Então, isso vai movimentar a roda da economia, como se costuma dizer, e inclusive vai permitir um retorno imediato de uma parcela aí em torno de 15 a 20% desses recursos para o próprio governo através dos tributos incidentes sobre esses bens que vão ser adquiridos pelas famílias de mais baixa renda.